E aí galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui, mostrando mais uma coisa que eu ganhei, ó Ganhei uma sacolinha rosa, ó Essa sacolinha eu ganhei da minha tia Tem um monte de coisa aqui dentro E eu queria compartilhar com vocês o que eu acabei adquirindo Essa minha tia ela assiste eu direto no YouTube Meu primo é zoeira pra caramba Coloca eu na Smart TV dela Então ela acha que eu estou realmente na TV Vai tia É... YouTube não é TV ainda Também por causa dos meus trabalhos também Que eu trabalhei em algumas emissoras por aí, né Ela me vendo na Smart TV Acho que eu sou apresentador de um programa Coisa de idoso, né? Ô tia, desculpa Aí um dia, né Minha mãe foi lá nela, né Aí o Iago tem um programa na TV que mostra filmes, né? Ah, tem sim, no YouTube, né? Não, é que eu assisto ele direto, não sei o que E eu queria dar uns presentes pra ele Ela me deu essa sacola aqui, ó Então vamos ver o que que tem aqui E ela acabou me dando um monte de filme, infelizmente pirata Que eu não coleciono Mas esses filmes aqui eu vou colocar tudo lá pra chata Então vamos ver aqui, ó Um jogo de Play 1, ó Hello Kitty Piratão É que eu achei de coisa, filme aqui O TVT Tudo em sacolinha fina Pra eu falar que não veio nada original Veio esse aqui, ó Da Alexandre Pires Só que... Ô tia, eu não sou pagodeiro Tipo assim, a capa é bonita, bem feita, né? Por... Maior estilosa, hein Esse Amarillo aqui Mas até com um... Com um negócio aqui Cheio de dados técnicos E veio também Um livrinho de piada, ó Nem sei quem é esse cara Acho que esse cara aqui É daqui da cidade mesmo Ahri Quem que é Ahri? Ahri, tô nem aí Aqui ó, tá aqui ó Da copa de 2014, né? Às vezes vocês podem ver, ó Carifusa Fuarileco Neyarimar Junior O cara deve ser um piadista E é um livro de piada Se você quiser Pausar para ler piadinha No Youtube, está aqui E tem mais coisa aqui Ela tinha uma mesa de sinuca E sobrou umas bolas de bilhar Isso daqui eu achei legal Vou colocar na estante de enfeite Uma bola 15 Que sempre é a última Vou mostrar o detalhe Nossa, focou certinho Uma bola 15 E uma bola 9 Que legal É 9 ou 6? É 9 né? De qualquer jeito E é isso Obrigado tia, isso aqui não é TV É Youtube E é isso Galera, espero que vocês tenham gostado Já deixa seu like, se inscreva Quem não é inscrito E até a próxima, falou!